35 minutos. Damos início à sexta reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário. Farei a chamada agora dos vereadores que compõem essa comissão. Vereador Braulio Clara. Presente. Vereador Gilson Guimarães. Presente. Vereador Rogério Alckmin. Vereador Henrique Braga. Na hora que eu falei o nome do homem apareceu e mais dele, ó. Vereador Henrique Braga. Tá conectando o áudio. Vamos aguardar ele conectar aqui. Agora deu. Oi, Henrique. Tudo joga? Vereador Henrique Braga, nos escuta, amigo. Oi, Henrique. Olá. Oi, Henrique. Boa tarde. Tô na paz. Tô na paz. Tudo bem? Toma aí, né? E vocês? Toma aí. Você tem presente, Henrique? É. Vamos cascar logo essa reunião aí. Nossa, só pecar ela aqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos com a presença dos vereadores Henrique Braga, Braulio Lara, Gilson Guimarães e Wesley. Vamos dar prosseguimento aqui à ordem dos trabalhos. Comunicação de aprovação da ato da reunião interordinária, visto não ter havido impugnação dessa nos termos regimentais. Audiência pública não prevista, discussão e votação, proposições da comissão. É o requerimento de comissão 219 de 2022, é a realização de uma audiência pública. Finalidade, discutir as péssimas condições do trânsito do bairro Pulitistas e os impactos que o anel rodoviário Celso Melo Azevedo causa na região. A solicitação de elaboração de nota técnica, data 7 de abril de 2022, às 13h30, no plenário Camil Caram, autoria do vereador Claudinei do Linho, em discussão. Quer discutir, presidente? A vontade. Bem, o pedido de audiência pública apresentado pelo vereador Claudinei do Linho é bem pertinente. Eu acho que é muito importante um vereador que participa da base e da prefeitura estar presente nessa pauta, porque são muitos itens que realmente sempre foram preferidos dentro da região do bairro Pulitistas. Só para o senhor ter uma ideia, a gente tem aí, desde o Biúrbis, 2007, previsão para se fazer uma alça de saída do bairro ali no anel rodoviário, permitindo, por exemplo, as pessoas irem em sentido Rio de Janeiro sem ter que fazer uma volta tão longa até o bairro Betânia ou passando ali pela região do Bergachope. Temos também, no próprio Biúrbis, uma previsão de continuação da Avenida Henrique Padaró, Portugal, para conectar com o bairro Palmeiras e, assim, fazer uma ligação saindo lá embaixo da Avenida Tereza Cristina, entre outras obras que já estavam previstas no plano de trabalho da prefeitura e que nunca foram adiante. E, entre elas, principalmente, a trincheira ali da Raja Gabaglia, com o Barão Homem de Melo, e a saída da Rua José Rodrigues Pereira. Então, todas essas obras, elas precisam de ter prioridade dentro da prefeitura. Então, acho que tudo isso sendo trazido à tona, traz para a gente uma boa perspectiva e o bairro Buriti precisa, sim, de melhorias do trânsito. E acredito que essa audiência pública aí vai trazer luz a isso. Então, encaminho aqui pela aprovação do requerimento. Está certo, vereador Braulio. A do Braulio que dispensa comentário do seu conhecimento na palma da mão aí do bairro Buriti, por tantos e tantos anos aí, militando pelos benefícios, né, em geral, pela população do bairro Buriti, não só na questão da mobilidade urbana, mas várias e várias outras ações importantes, né, que a sua história se mistura aí com o bairro Buriti. Com certeza, sua participação será. Vamos dar uma aula aí nessa audiência pública aí. Desde 2015, Wesley, que eu já estou nessa luta, trabalho como voluntário lá na Associação. Eu fui presidente durante quatro, essas faltas de melhoria, e o que nós temos de fato é que elas apicam. Então, é isso aí. Obrigado. Ok. Mais alguém gostaria de discutir? Então, agora eu vou colocar em... Vamos colocar em votação. Como vota o vereador Gilson Guimarães? Bom requerimento. O vereador Henrique Braga? De acordo com o requerimento. O vereador Braulio Mara? De acordo com o requerimento. Muito bem. Eu também voto com o requerimento. Então, está aprovado o requerimento de comissão 219 de 2022. Requerimento de comissão 220 de 2022. Realização de visita técnica. Finalidade vistorial trans na região da EMEI cinquentenário, com a finalidade de buscar soluções para tornar a localidade mais segura e organizada para motoristas e pedestres. Data 28 de março de 2022, horário 11 horas da manhã. Todo dia em contra, Avenida Dom João VI, 621, no bairro Betânia, de autoria do vereador Henrique Ramelo. Em discussão, em votação. Como voto, vereador Gilson Guimarães? Com o requerimento. Vereador Henrique Braga? De acordo com o requerimento. Vereador Braulio Mara? De acordo com o requerimento. Eu também voto com o requerimento. Está aprovado o requerimento de comissão 220 de 2022. Requerimento de comissão 225 de 2022. Realização de visita técnica. Observar a possibilidade de melhoria da civilização vertical, fluxo de trânsito, revitalização da pintura das faixas de segurança e análise de temporização semafórica da rua Alaí Pereira de Melo, esquina da Avenida Úrsula Paulino. Data 24 de março de 2022, 9 horas da manhã. Local de encontro, rua Alaí Pereira de Melo, esquina da Avenida Úrsula Paulino, no bairro Betânia. A convocação de autoridades. Autoria do vereador Iusinho da Tapu. Em discussão. Em votação. Como vota o vereador Gilson Guimarães? Com requerimento. O vereador Henrique Braga? De acordo com o requerimento. O vereador Bruno Lara? De acordo com o requerimento. Eu também voto com o requerimento. Está aprovado o requerimento de comissão 225 de 2022. Requerimento de comissão 226 de 2022. Realização de visita técnica. Finalidade verificar possível melhoria da civilização vertical. Melhor fluxo de trânsito e o estudo técnico para a conversão da rua Maria Umbelina Nascimento. Esquina com a rua Alaí Pereira de Melo, em via de mão única. Data 24 de março de 2022. Horário 10 horas da manhã. Local Rua Maria Umbelina Nascimento. Esquina com a rua Alaí Pereira de Melo, no bairro Betânia. De autoria do vereador Iusinho da Tapu. Em discussão. Em votação. Como vota o vereador Gilson Guimarães? O requerimento. O vereador Henrique Braga? De acordo com o requerimento. O vereador Brau e o Lara? De acordo com o requerimento. Eu também voto com o requerimento. Está aprovado, então, o requerimento de comissão 226 de 2022. Requerimento de comissão 227 de 2022. Pedido de informação, destinatário ao prefeito Alexandre Calil. Finalidade. Obter as seguintes informações. Como é fiscalizada a revisão de cada veículo da própria disponibilidade da capital? Qual a periodicidade dessa revisão? O curso da revisão é encargo de qual entidade? Como a PBH garante a qualidade da revisão dos veículos, visto que as concessionárias reclamam de falta de recurso para combustível? Quais as causas dos incidentes que denotam falta de manutenção, como freio, suspensão, eixe, etc? Janelas, ar-condicionado e portas são itens revisados pela PBH nas vistorias? Como a PBH garante a qualidade da revisão dos coletivos em meio à crise da pandemia? Autoria do vereador Pio Sim da Tabu em discussão. Está discutido, é. Vontade, Braulio. Posso falar? Esse assunto é interessante porque ele já foi discutido em outros requerimentos que já passaram pela nossa comissão. E o fato é que o prefeito autorizou que as pessoas andem em ônibus velho, né? Então, a conversa antes era que a gente tinha que trabalhar só com frota de veículos novos. O que a gente viu no ano passado foi um aumento desse prazo e isso automaticamente implica no maior rigor aí com relação a essas manutenções mecânicas, né? E, infelizmente, o que a gente tem visto, inclusive, noticiado na imprensa, são ônibus que estragam nas vias, né? Nós tivemos um acidente, inclusive, que ocorreu por causa de falta de manutenção. Então, é mais um dos itens pra gente ver o posicionamento realmente da prefeitura perante essa máfia do transporte público que está em BH e que foi objeto da nossa CPI da BH Trans no ano passado. Então, eu encaminho aqui pela aprovação do requerimento do vereador Eusino. Excelente. Em discussão, como voto, o vereador Gilson Guimarães. Com o requerimento, o vereador Henrique Braga, de acordo com o requerimento. O vereador Braulio Lara, de acordo com o requerimento. Ok. Eu também voto com o requerimento. Está aprovado o requerimento. Comissão 227 de 2022. Requerimento de comissão 230. Pedido de informação. Destinatário. Secretário Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação. Adriana Branco. Finalidade. Obtei informações sobre a unidade de pronto atendimento Nordeste. De autoria do vereador Pedro Patruz. Em discussão, tem votação, como voto, o vereador Gilson Guimarães. Com o requerimento. Vereador Henrique Braga. De acordo com o requerimento. Vereador Braulio Lara. Vereador Braulio Lara. Vereador Braulio Lara. Bom. Olha aí Gilson. A internet do Braulio está aliando aí. Alô, voltou? Ah, voltou. Como voto, o vereador Braulio Lara? De acordo com o requerimento. Ok. Eu também voto com o requerimento. Está aprovado o requerimento de comissão 230 de 2022. Requerimento de comissão 254 de 2022. Realização de visita técnica. A finalidade de verificar a EMEI Delfim Moreira tem razão do retorno das atividades escolares de forma presencial integral e o trânsito local. Talca 23 de março de 2022, às 9h30 da manhã, na EMEI Delfim Moreira, Rua Espírito Santo, 890 no centro. Autoria da professora Marli. Discussão. Em votação, como voto, o vereador Gilson Guimarães? Com requerimento. Vereador Henrique Braga? De acordo com o requerimento. Vereador Lebrão Lula? De acordo com o requerimento. E eu também voto com o requerimento. Está aprovado o requerimento de comissão 254 de 2022. Requerimento de comissão 255. Pedido de informação. Destinatário prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Galil. E o secretário municipal de obras e infraestrutura, Josué Balatão. Finalidade. Informar a respeito da recuperação estrutural do viaduto João Samanha. Localizado na Avenida João Samanha. Como é que ele é? Samarra Samanha? Nem que ele é esse quem? Pra onde saber, né? Venda Nova. É de autoria do vereador Nicolas Ferreira. Em discussão. Em votação, como voto, o vereador Gilson Guimarães? Com requerimento. Vereador Henrique Braga? De acordo com o requerimento. E o vereador Braulo Lara? De acordo com o requerimento. Eu também voto com o requerimento. Então está aprovado o requerimento de comissão 255 de 2022. Requerimento de comissão 256. Pedido de informação do ensinatário prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e ao secretário municipal de obras e infraestruturas, Josué Balatão. Finalidade, informar a respeito da finalização das obras de construção da área de escape no anel rodoviário. De autoria do vereador Nicolas Ferreira, de autoria do vereador Nicolas Ferreira. Em discussão. Em votação. Como voto, o vereador Gilson Guimarães? Com requerimento, presidente. Obrigado. Vereador Henrique Braga? De acordo com o requerimento. E o vereador Braulo Lara? De acordo com o requerimento. Eu também voto com o requerimento. Está aprovado o requerimento de comissão 256 de 2022. Requerimento de comissão 261 de 2022. Vinculado ao requerimento 83 de 2022. Requerimento de comissão 840 de 2021. Solicitação, apresentação de lista de convidados e audiência pública. Finalidade do evento. Apresentar os trabalhos realizados pelas entidades sociais que trabalham com dependentes químicos e que atendem as pessoas em situação de rua, no contexto crescente e pelo horizonte, principalmente em vista da pandemia e Covid-19. Assunto dentro do tema BH. BH sem morador de rua. A solicitação de elaboração de nota técnica de autoria do vereador Braulo Lara. Braulo, em discussão. Eu sei que você vai discutir, né? Deixa eu só falar rapidinho, hein? O vereador Rogério Alckmin. O vereador Rogério Alckmin também está me ligando aqui. Deve ser que ele está com dificuldade de conexão aí, Braulo, sabe? Ele deve estar tentando conectar aí. Mas eu não estou vendo ele na reunião. Ele não está mesmo aí, não, né, assessorista? Pelo que eu vejo... Não, senhor presidente, ele não apareceu ainda para a gente também, não. Nem áudio, nem vídeo. Tá. De repente, se alguém dessa surpresa, fazer um contato com ele aí. Ele deve estar com alguma dificuldade aí, se puder. Ok? Enquanto isso, nós vamos discutindo aí. Vereador Braulo, fique à vontade aí. Bem, é só para cumprir o protocolo, né? A gente está apresentando a lista de convidados para audiência pública, para justamente conseguir complementar aí, de fato, a estratégia que é da gente, dentro do projeto PH Sem Morador de Rua, abranger todas as entidades e funções, né, do poder público que permeiam o tema, né? A gente sabe que trata-se de um problema muito complexo, de muitas faces e com muitos atores envolvidos. Então, é uma continuação de cronograma em relação ao que a gente vinha fazendo aí desde o ano passado. Então, caminhei pela aprovação, mas o que mais é para a gente cumprir realmente o ritmo do nosso processo legislativo. Conseguiu falar com ele, presidente? Bom, não, eu não tentei falar com ele, não. Ele me ligou aqui e eu recusei. Eu acredito que seja isso mesmo, né? Ele deve estar tentando conectar e não deve estar tendo sucesso aí. Então, vou colocar em votação o requerimento. Como voto o meu amigo vereador Gilson Guimarães? Com requerimento o vereador Henrique Braga? De acordo com o requerimento. Vereador Braulio Lara? De acordo com o requerimento. Ok. Eu também voto como requerimento. Está aprovado o requerimento de comissão 261 de 2022. Temos aqui alguns outros assuntos, bem rápidos. São respostas a requerimentos e indicações da comissão. Confisem em resposta ao requerimento de comissão 8 de 2022, de autoria do vereador Rubão. A resposta foi enviada pelo secretário de governo e exercício, Josué Costa Valadão. Ambos encontram disponíveis no portal da Câmara Municipal. Confisem em resposta ao requerimento de comissão 18 de 2022, de autoria do vereador Osinho da Tambor. A resposta foi enviada pelo Josué Costa Valadão. A solicitação e as respostas foram disponíveis no portal também da Câmara Municipal. Ofisem em resposta ao requerimento de comissão 81 de 2022, de autoria do vereador Braulio Lara. Resposta enviada pelo Josué Costa Valadão. Também encontram disponíveis no portal da Câmara Municipal. Confisem em resposta ao requerimento de comissão 116 de 2022, de autoria do vereador José Ferreira. Resposta enviada pelo Josué, nosso secretário Josué Costa Valadão, secretário municipal de governo e exercício. Meus amigos, companheiros, novos pares dessa comissão. Com isso, nós encerramos aí o que estava proposto na pauta. Vereador Henrique Braga, vereador Gilson Guimarães, vereador Braulio, gostariam de fazer alguma observação? Obrigado, boa tarde a todos. A gente se vê em breve. Ah, legal. Vereador Henrique, tranquilo? Deus abençoe a todos vocês. Boa tarde. Amém. Vereador Gilson? Tranquilo, presidente. Boa tarde a todos. Valeu. Isso aí, amigo. Toma junto aí, viu, Gilson? Obrigado, viu? Contem com o meu abraço, tá? Contem com o meu apoio aí, viu, amigo? Papai do Céu, ele se fica em paz que você habita debaixo das asas do esconderijo do Altíssimo. Amém, presidente. Eu agradeço, viu, a atenção de todos vocês e o carinho. Ok. Forte abraço a todos. Não, mano. O que é que o Gilson agora está derrotado hoje? Está com certeza que está triste. Está triste. Ele não mostrou os dentes hoje, hora nenhuma. Aí, apareceu. Então, tá bom. Valeu demais, Henrique. Às 13 horas e 58 minutos, nós declaro encerrada esta reunião. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.